Jura o Wesley Barro Seus olhos em lágrimas olhando para o filho Quem vê essa história se arrepia Sua mãe criou aquele lindo menino Agora está velho e ela se arrependia Menino está velho e ela arrependia Todos os carinhos que deu a esse ser Todo amor de mãe Porque o bastardo não aprendeu Para produzir o amor tem que ter amor Para produzir o amor tem que ter amor Seu brilho tomando roubando as coisas dos outros Os assaltos e bancos Em qualquer lugar Para satisfazer Seu meu prazer Para satisfazer Seu meu prazer Mãe É assim Ela chora até Cuspidos ruins Mãe É assim Ela derrama Seagrimas Até Cuspidos ruins Mãe 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 É assim É assim É que vai amar o seu filho É 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